Todo começo de carreira é muito difícil. Mas sempre aparece um divulgador pra ajudar. Tem alguém aqui dar a divulgação? Não, né? Pronto. E divulgador, é muito bom que a gente arruma 30 shows por mês. É 29 beneficentes e um pra rádio. E um dia chegou um divulgador pra gente e falou ó, vou arrumar um show pra vocês aí, cara. Um show espetacular aí, vai ser importante, vai ter várias presenças VIP. Eu falei, onde é que é o show? Eles falaram, o show é num presídio, não. Tá bom, gente, não temos preconceito, não. Mas vai ter político, vai ser importante pra vocês. Então, vamos embora, vamos embora. Vamos embora pra esse presídio, então. E fomos. Era uma das primeiras vezes que a gente cantava assim pro público. Aí, rapaz, a gente tocou o pessoal do rock, tocou o pessoal do pagode, aí o apresentador falou agora com vocês o momento sertanejo da tarde, César Menotti e Fabiano. A gente entrou cantando. Cantamos a música. Eu falei, boa tarde, gente. Espero que a gente possa trazer um pouco de alegria pra vocês nessa tarde. Aí o Fabiano, muito inexperiente, começando. Boa tarde, gente amiga, gente querida. Gente maravilhosa. Eu quero dizer que é um prazer tê-los aqui e cantar pra vocês. Vamos embora, vamos cantar. Já puxei outra e começamos a cantar. E já tentando dar o toque pra ele não falar nada, mas... E cantando, mas... E a gente cantando a música, mas no meio da música, o Fabiano vem me dar um abraço e fala assim, Césinha, bonito e assim, chegar e ver a casa lotada mesmo. Aí, rapaz, aí eu comecei a ficar preocupado. Não, isso é pra chorar, né? Pra aplaudir, não. E o cara que tinha levado a gente, falou, olha, é só cantar a última e sai do palco. A gente tá tendo uns probleminhas aí, pra vocês saírem do palco. Aí a gente cantou a última música. Eu falei, olha, espero que vocês tenham se alegrado aí. Tudo de bom pra vida de vocês. Aí vem o Fabiano de novo. Gente querida, gente amiga, gente maravilhosa. Eu quero dizer que essa música que a gente cantou por último tá no nosso novo CD, que vocês encontram em qualquer loja da cidade que vocês forem. E nós tamo indo embora. Mas se Deus quiser, no ano que vem, todo mundo juntinho com a gente aqui de novo. Mais tarde nós acertamos, mais dois. E aí, vamos cantar o quê? Vamos cantar a música do Itchulú? Agora aí, ó. Música que tá no CD novo da gente, do Morro da Ui. E que, graças a Deus, tá tocando as rádios tudo no Brasil. Os credores têm agradecido muito isso. Ah, quando vi a agenda cheia, era uma beleza. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato. Te juro, não era eu. Você me liga e diz que o papo é sério. Que a sua amiga tava no boteco. A meia-noite ela jura que me viu passar. Essa história é cheia de mistério. A povo queira fala em adultério. Estava em casa meia-noite, não saí pra passear. Te amo demais. E não sou capaz de mentir e nem te enganar. Pra não te perder, nem te ver sofrer. Sinto muito, o jeito é negar. Não era eu, não era eu. Confundiram o meu carro, minha roupa, meu sapato. Te juro, não era eu. Não era eu, não era eu. Tava em casa apaixonado, querendo os seus abraços. Só pensando em você. Eu vou negando até morrer. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs.